Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, estou aqui acompanhada da Amanda. Nós somos da ONU Mulheres, com a sede lá em Brasília, uma das agências da ONU aqui no Brasil. E a gente veio trazer aqui para a Campus Party, esse maior evento de tecnologia, inovação e internet do país, algumas das ações, das ferramentas de ação digital da ONU Mulheres. Bom, das peças e coisas que a gente já tem no ar aí, a gente hoje tem a nossa página da ONU Mulheres, onumulheres.org.br, acesso a serviços, divulgação de notícias e todas as ações que a gente tem no ar hoje em dia. Nossa página do Facebook, que é um acesso direto com as usuárias, com o público feminino em geral, e também com os homens que acompanham o nosso material. Hoje a gente está com quase 10 mil fãs cadastrados na página e esperamos, a partir desse momento, subir e ganhar um pouquinho mais. O nosso Twitter oficial também, twitter.com.br. E aí a gente veio trazer para vocês hoje duas ferramentas, que são as nossas ferramentas mais digitais. Uma é o Clique 180, que é o aplicativo destinado às mulheres. E na sequência a Manu vai falar um pouquinho sobre o Valente, que é a nossa ação de plataforma mais digital. O que é que vem a ser esse nosso aplicativo do Clique 180? A nossa ideia era usar a tecnologia mobile no enfrentamento à violência contra as mulheres. Alguns números. Hoje nós somos o quarto país em número de smartphones, mais 60 milhões de aparelhos em 2013. O oitavo país em crescimento do número de internautas, de 2008 a 2012. Esse número já pulou nos últimos dois anos também. E mais de 105 milhões de internautas, segundo o Ibope, do segundo semestre de 2013. A gente já tem os números de 2014 e janeiro de 2015, agora alcançando quase 107 milhões de internautas. Então o nosso público está aqui dentro, por isso que a gente está trazendo essas ferramentas para cá hoje. Qual era o objetivo da gente com o Clique? O objetivo era informar a população, em especial as mulheres e as pessoas que trabalham com a rede de atendimento à mulher, sobre o que fazer para onde ir em caso de violência. O que o nosso aplicativo contém? Informações sobre os tipos de violência contra as mulheres, com exemplos em linguagem acessível, um passo a passo detalhado sobre como agir e que tipo de serviço procurar em cada caso de violência, um sistema de localização dos serviços de atendimento e a possibilidade de traçar uma rota mais rápida até eles. A gente tem, pela geolocalização dos aparelhos, tanto o Android quanto os aparelhos da Apple. Ele funciona tanto para iPod, iPhone e os iPads. A gente tem um modelinho aqui para poder mostrar ele em uso. E aí, com o georreferenciamento, a mulher tem tanto um acesso rápido aos serviços que estão mais próximos dela, quanto em caso de violência e em caso de emergência. Ela tem um mapa direto dela para o serviço de atendimento mais próximo ou para o serviço de atendimento mais recomendado para cada específico tipo de violência. A gente tem um botão ali embaixo, que é o roxinho ali embaixo, que é um botão para você ligar diretamente para o serviço do Ligue 180, que é o serviço da nossa parceira, que é a Secretaria de Política para as Mulheres. Em qualquer smartphone, a mulher pode ligar diretamente para o serviço e ter o mesmo serviço de informações que ela tem virtualmente pelo aplicativo. Ela tem diretamente com uma atendente que vai atendê-la e ir em caso de necessidade até prestar o devido socorro diretamente pelo aplicativo. E como é que a gente chegou até esse aplicativo do Clique 180? A nossa experiência anterior era o chamado Smart Woman, que na verdade era o nosso primeiro piloto, era um programa dentro do programa Cidades Seguras, parceria da gente, ONU Mulheres, com o Unicef e a ONU BITAT, depois foi denominado a mulher. Esse, na verdade, era um site que a gente tinha, que tinha o sistema de localização e de prestação de serviços num primeiro teste que a gente fez ele com algumas comunidades do Rio de Janeiro. Ele é web baseado, então era só um mapa de acesso aos serviços lá do Rio de Janeiro, foi testado nessas comunidades, pelas lideranças locais e em parceria com as entidades que já prestavam serviço nessas comunidades do Rio de Janeiro. Dentro dele, a gente já começava a mapear quais seriam as áreas de conteúdo, então a gente tinha em que posso te ajudar, quais serviços próximos a mim, informações sobre os meus direitos, ajuda urgente e imediata nos casos de violência, no sistema de emergência, como denunciar as agressões, um serviço de orientação e entendimento, nesse momento aqui a gente ainda não tinha a geolocalização, tinha só o mapa para que a mulher pudesse acessar o mais perto, mas não qual que estaria mais próximo dela, e as dicas de como se proteger. A gente começa então a já mapear e delimitar já os próximos passos para o nosso aplicativo final, e aí foi feito junto com as lideranças locais, e houve também nesse momento um serviço de sensibilização e capacitação para a disseminação da ferramenta, tanto junto às lideranças quanto ao pessoal da rede de atendimento para que divulgassem a ferramenta, para que prestassem para as mulheres naqueles atendimentos, que também existia um sistema local que estava disponível para elas. Alguns pontos que a gente percebeu naquele momento, em que não abria em todos os sistemas, era deficiente na internet 2G, isso aqui é 2011, 2012 ainda, algumas falhas do serviço de geolocalização, algumas falhas do serviço de identificação dos serviços, e as comunidades sentiram falta de acesso ao relacionamento também, a infância e a adolescência. Aqui, um dos momentos lá com as usuárias do sistema lá no Rio de Janeiro, e aí a gente vai para o nosso aplicativo. A gente, para o passo seguinte, contratou uma empresa especializada, que foi o pessoal do Negócios Reais, localizado lá em Brasília, para poder estar fazendo a construção desse aplicativo, e a gente tinha algumas premissas dele, para que além de ser web baseado, ele tivesse momentos e conteúdos que ele tivesse inerentes dentro dos aplicativos, que ele funcionasse nas duas plataformas, tanto o iOS quanto o Android, e que a mulher tivesse acesso aos serviços que forem de informação, sem precisar de ter o uso da internet, e para o serviço de geolocalização com o uso da internet. Algumas coisas que a gente buscou para a segurança das mulheres. Quando a mulher baixa o aplicativo, ele tem um nome fictício, e o ícone não é tão facilmente identificável pelo acressor. Para evitar, sim, que alguém vá fazer aquela busca, aquela blitz no celular, e acabe encontrando o aplicativo, gerando mais uma situação de desconforto, mais uma situação de possível violência. Então a gente tem ele lá em cima, quando ele instala, ele não vem como o clique 180, para as mulheres ele vem como o clique 180 frases. A gente passa um pequeno tutorial, e o aplicativo, na hora que ele abre, ele tem uma tela de segurança, uma tela de disfarce. Para você poder desabilitar ela, ou você sacode o aplicativo, e ele vai realmente para o aplicativo, ou você toca com dois dedos quatro vezes na tela. Então, quem não teve acesso ao tutorial, como por exemplo o marido ou o agressor, ele não vai saber que aquele aplicativo é para essa funcionalidade. A gente tem então aquelas áreas que a gente já tinha mapeado antes, do que a gente quer de conteúdo no aplicativo, o Sofrir Violência e o que Fazer, que é uma área de texto, com todas as explicações, o Verdinho, que é o Minha Cidade Mais Segura, é um mapa colaborativo, onde a gente vai poder estar, as usuárias vão estar colocando os seus depoimentos, não só de casos de violência, mas também de parada de ônibus sem iluminação, uma rua que não é uma rua muito segura, pontos onde já aconteceram agressões, para que isso fique disponível também para as outras usuárias. O que é a violência contra a mulher? Então tem todos os tópicos e os explicativos sobre isso. Uma área onde tem toda a Lei Maria da Penha, e cada um dos ícones anteriores, onde você está no tipo de violência, você tem acesso direto aonde da lei você está amparada naquele momento de violência. O serviço da rede de atendimento, a gente já tem mapeado todos os serviços do Brasil, CREAS, CRANS, Delegacia das Mulheres, Delegacia de Atendimento, Delegacia de Atendimento da Juventude, e nisso foi muito importante a parceria do pessoal com a SPM, porque eles gerem esse serviço, e eles fazem e transmitem para a gente atualizações, pelo menos mensais, de qualquer alteração que tenha, para que qualquer mulher que não existe no serviço, vai buscar o serviço mais próximo, e sabe se aquele serviço está disponível, aonde ele está localizado, telefone de atendimento, e tudo mais fácil para ela. Aí a gente tem a telinha do tutorial, que ensina o porquê que existe a talada de disfarce, como desbloquear o aparelho, para que aquele aplicativo seja um aplicativo mais seguro para ela, uma tela sobre o aplicativo, o botão de acesso direto para o Ligue 180, que está aqui embaixo, então a mulher clicou ali em cima, pergunta se quer ligar ou não, porque pode ter tocado errado, mas já tem um acesso direto ao sistema do Ligue 180, e vai ser atendida na hora, por uma das atendentes do serviço. Na área de violência, a gente tem informações sobre o tipo de violência contra a mulher, previsto dentro da Lei Maria da Penha, e o Código Penal com Linguagem Acessível, referências a artigos da Lei Maria da Penha, ou do Código Penal, para ela saber onde ela está devidamente aporada, possibilidade de ser direcionada para a área de sofrir violência, e o que fazer, que vai ensinar para ela um passo a passo, e qual o serviço que está mais próximo dela. Na área de sofrir violência, o que fazer? Apresenta o tipo de violência e os crimes cometidos, contra as mulheres, em linguagem fácil para fácil identificação, traz dicas com o passo a passo, como eu disse anteriormente, sobre o que ela deve fazer para se proteger, e também dicas do que ela tem que fazer quando acontecem as situações de violência, para conseguir provas, o que ela tem que fazer, para quando ela chegar no atendimento, ela estar mais preparada para aquele atendimento. Traz a lista dos serviços mais adequados, que devem ser procurados pela mulher, em cada tipo específico de violência, a possibilidade de ser direcionada para a área, o que é violência, que vai dar as dicas anteriores, e para obter mais detalhes sobre cada tipo. A Lei Maria da Penha na íntrega, dividida por capítulo e de fácil consulta. Na rede de atendimento, a gente tem, aí já é serviço de geolocalização, então a gente tem todos os serviços que fazem parte da rede de atendimento às mulheres, explica o que é cada um, qual função que desempenha dos serviços, tem nas telinhas o telefone de atendimento, e um passo de como chegar até ele. E quais os procedimentos que a mulher passa por chegar em cada um. Tem procedimentos diferentes para a delegacia de atendimento, para o CRAM, para o CRES, para as casas de abrigo, então ela já sabe quando chegar nesse local, qual atendimento que ela vai ter. Pelo gearreferenciamento, ele localiza a usuária, e apresenta o serviço mais próximo, com endereço, telefone, horário de funcionamento, e até a possibilidade de traçar uma rota dentro desse serviço. Dentro da minha cidade mais segura, que é a ferramenta colaborativa, permite que os usuários mapeiem os locais da cidade, que apresentam risco à vida e à segurança das mulheres e meninas. As usuárias podem fazer, registrar um novo relato, ou concordar com os relatos existentes, deixando comentários. Então, isso é interessante, porque acaba se tornando colaborativo, para que, se aquele tipo de violência está acontecendo novamente, ou se a gente, dentro da rede de atendimento, tem acesso a esse mapa, a gente consegue fazer um melhor mapeamento de pontos críticos, que a gente precisa estar dando uma olhada, ou repassando para outros órgãos, de entidades de segurança, como acessar a eles, e por que aquele ponto específico, ele está sendo avaliado ou criticado. Todo o conteúdo também pode ser acessado pela internet, tudo o que a gente tem no aplicativo, tem na internet, e o sistema de georreferenciamento localiza também, e te dá o serviço mais próximo. Foi lançado em maio de 2004, junto com a SPM, que é a nossa parceira, agora, no 8 de março, o pessoal da SPM vai estar lançando, o serviço novo do League 180, e a gente também vai estar nesse novo lançamento, junto com eles. Números de acesso ao site, foram 2.642 sessões, entre 1.904 usuários diferentes, e 10.979 visualizações, isso até dezembro de 2014, agora. O número de downloads, tanto do iOS quanto do Android, mais de 3.960, a gente bateu agora, antes e ontem, dia 4, 4.000 downloads, e, dentre esses, a gente tem pelo menos 3.600 downloads, que ainda estão nativos dentro dos aparelhos. Então, a gente tem usuários que baixaram o serviço, e ainda estão utilizando. Bom, esse foi o meu primeiro pedacinho, para qualquer contato, brunocared, arroba, unawomen.org, nosso site, www.onomulheres.org.br, e a nossa página, que é um acesso e um caminho direto até vocês, www.facebook.com.br, www.onomulheres.org.br. Gente, vocês conseguem ouvir? Às vezes eu acho que não, tá. Eu sou a Amanda, trabalho na ONU Mulheres, desde o ano passado, sou feminista, e sou ativista também, e tenho aprendido muito com as mídias digitais, a desenvolver nossas ideias, conhecer pessoas, e agora, o grande desafio da campanha, que eu vou apresentar para vocês, que na verdade é uma iniciativa da ONU Global, é falar sobre mulheres com homens. Então, eu fico feliz também, que tenho alguns homens aqui, para vocês conhecerem um pouco da ferramenta. A iniciativa Valente Não é Violento, ela foi uma campanha, que foi criada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a ONU Organização das Nações Unidas, e aqui no Brasil, essa iniciativa, ela é gerida, coordenada pela ONU Mulheres. O objetivo da campanha é desconstruir os estereótipos de gênero, então, trabalhar papéis de homens e papéis de mulheres, e desconstruí-los, na verdade. Convidar os homens a participarem das atividades domésticas, convidar os homens a serem mais sensíveis, mais abertos, se conectarem com seus filhos, com suas esposas, e convidar as mulheres também a terem uma liberdade maior. Então, assim, elas não terem que ficar em casa, cuidando dos filhos e da casa, com jornadas duplas. Então, todas essas ideias. O público da campanha é um público jovem, e a campanha, ela foi... Você está passando? Ela foi lançada junto com o Campeonato Brasileirão de Futebol. Então, ela começou num dos lugares que a gente tem realmente esse foco machista, como a gente diz, né? E a gente conseguiu que alguns clubes de futebol levassem a faixa e conversassem, enfim, sobre o tema dos homens na luta da violência contra as mulheres. E aí, a gente teve o Cruzeiro Flamengo, né? E um outro jogo do Fluminense Bahia também, e do Vasco e Atlético. E depois a gente levou para o Clube Feminino, nosso time brasileiro feminino, então, também representando a campanha. A gente tem um site do Valente, se vocês não conhecerem ainda, eu sugiro que vocês também conheçam. Temos muito mais ativos nas redes sociais agora do que propriamente no website, na verdade. Isso tem sido uma ferramenta aqui para a gente mobilizar mais, a gente se conecta mais. E a gente tem alguns vídeos também, depois, se vocês se interessarem. E uma das coisas mais legais que a campanha desenvolveu na internet foi essa blogagem coletiva. Então, a gente convidou uma série de blogueiros para falarem sobre machismo, ou no mesmo dia, assim. E foi super interessante. Tiveram vários temas, várias blogueiras que estão ali do lado, que participaram. E criaram conteúdos. Então, isso é uma coisa que acho que funciona bem também para a campanha. E aqui, os links. A gente criou algumas peças. Ali, mais ou menos, a ideia da campanha, o valente respeita a intimidade da sua companheira. E um outro, que é o valente não intimida, ele confia. Então, são mensagens que a gente quer passar para os homens e tal. E aqui, na verdade, é mais um convite para quem se interessar pelo tema, as nossas próximas atividades, né? A gente está programando um concurso de vídeos. Então, quem for do audiovisual ou conhecer, enfim, a gente vai ter categoria profissional, uma categoria amadora para alunos do ensino médio. Então, o objetivo é esse, introduzir o tema para os alunos, e que eles criem vídeos de um minuto, com, basicamente, qualquer tipo de material, com celular, câmeras digitais, enfim. E mandem para a gente, para participar do concurso, e a profissional também vai ser uma categoria de um minuto. E para as escolas, assim, a gente viu a importância de trabalhar o tema lá cedo, né? Então, a gente está preparando um currículo e um módulo de aulas. E acho que aqui, o que faz sentido também é a gente conhecer plataformas, ou mesmo criar uma plataforma que possa, onde a gente possa circular esses materiais que vão ser preparados de aulas, para que os professores possam utilizar os games que a gente vai criar, as cartilhas, todos esses materiais em vídeo, enfim, que a gente consiga trocar mais com os professores também, por meio dessa plataforma. Então, até queria conhecer se vocês estiverem envolvidos. E, por fim, bom, a gente tem uma campanha agora com as universidades, e a nossa... Vocês vão ver em breve também as nossas atividades. A gente lançou hoje pela ONU uma carta pelo fim do trote violento de gênero e de raça. E hoje a gente colocou, ele está lá no site do ONU Mulheres, se vocês acessarem, vai estar em destaque. E a gente coloca todas as parcerias, os coletivos feministas, os grupos de estudo de gênero e raça, e a gente tem toda uma mobilização dentro da ONU esse ano, dentro da campanha do Valente e dentro da campanha Reforchi, que eu não sei se vocês conhecem, mas a grande porta-voz é a Emma Watson, então tem uma repercussão grande, e por meio do Valente e da Reforchi, a gente está trabalhando com as universidades, e essa semana vamos ter várias aulas públicas e nas redes sociais a gente vai lançar algumas peças também. Acho que é isso, eu queria apresentar a mesma iniciativa, e dizer que a gente está aberto também a trocar e conhecer as pessoas que vão trabalhar com educação, com feminismo digital, homens que se interessem pelo tema e queiram saber mais, enfim, obrigada, gente. A gente ainda tem bastante tempo dentro do painel, então a gente de repente abre para perguntas, a gente tem tanto instalado nos telefones quanto no iPad também, ou aplicativo, para quem quiser dar uma olhadinha, tirar alguma dúvida com a gente, acho que é isso, a gente veio só mostrar um pouquinho do que a gente está aí no mundo digital. Boa tarde. Você falou dos números de download do aplicativo, considerando o objetivo crítico da plataforma, qual é o tempo que a mulher fica com o aplicativo instalado, e se isso está relacionado à taxa de sucesso do conteúdo que ele entrega através do aplicativo? A gente ainda consegue visualizar hoje que o número de downloads é um número bem baixinho, de número de acesso também ao site é um número bem baixinho, levando em consideração que a gente fez um lançamento lá em maio ainda, a gente teve um pico de acessos e de downloads, maio, junho, julho, agosto, setembro isso já foi caindo, e esse finalzinho de ano agora, até acho que por conta de outros fatores do nosso país, foi diminuindo um pouquinho. O aplicativo tem um cunho mais informativo, a gente não conseguiu mensurar ainda, até porque o pessoal da SPM está fazendo a avaliação dos números deles do ano passado de atendimentos do Ligue 180, para saber qual que é a efetividade do botão, do clique 180, para as pessoas, para os usuários estarem acessando o serviço do Ligue 180. Então, assim, na verdade a gente consegue visualizar hoje que ele é mais informativo, ele é tanto para as parceiras e para ver as pessoas que conheceram o aplicativo pela gente ou pela nossa divulgação e baixaram isso, ou para as redes de serviço que baixaram esse aplicativo. Um número muito grande que a gente tem é das meninas que são as atendentes do próprio Ligue 180, que todas elas baixam o aplicativo, fazem o próprio teste, e inclusive incentiva para que as mulheres nos passos seguintes também tenham ele. Por quê? Quando a mulher, a usuária, ela chega a ligar para o Ligue 180, nem em todas as vezes é por conta de um caso de agressão. De repente é uma amiga que está buscando informação, de repente é uma outra pessoa que está buscando informação, ou até alguém da rede de serviço de atendimento que está buscando essa informação. Então a gente passa que, além de ligar e ter essa informação, elas podem baixar o aplicativo e ter ali, offline, porque isso está dentro da parte que não precisa de internet do aplicativo, todas essas informações de fácil acesso. Eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber se vocês se basearam em algum aplicativo internacional para fazer esse aplicativo nacional. E eu queria também saber se fora do país também tem alguma iniciativa do tipo para as mulheres. Então, o aplicativo é 100% nacional, a empresa é o pessoal da Negócio Reais, que é nosso parceiro lá de Brasília. Eles fazem algumas outras coisas com o governo local e com o pessoal do GDF e da Secretaria da Mulher lá em Brasília, por isso eles também chegaram até a gente. Toda a construção, tanto a parte de grid, layout, é nossa. Foi construída no passo a passo entre eles e a gente. Como a gente já tinha aquela ideia do Smart Woman, que não era um aplicativo, mas era o site anterior, feito lá no Rio de Janeiro, a gente foi levantando os pontos que a gente queria, identificando isso como categorias diferentes para fazer essa construção do aplicativo. A gente tem outros dois modelos, um da Itália e um de algum país da ex-União Soviética, não vou lembrar se o Crânia agora, que tem o mesmo serviço, que seria um Ligue 180, e tem um aplicativo voltado para isso. No caso deles, é mais um botão de pânico e menos informativo. Isso eles têm lá. E a gente vai estar fazendo com a SPM nesse próximo passo, agora a partir do 8 de março, o seguinte. A SPM vai virar, como ela já é detentora do Ligue 180, a mantenedora desse serviço do Clique, até para poder alinhar melhor os serviços, e a gente vai continuar sendo de propriedade intelectual do serviço. A gente já está em contato com o pessoal do México, do Equador e do Uruguai, que eles já nos contataram para poder levar essa plataforma, esse aplicativo, do jeitinho que ele está, só mudando o conteúdo e legislação para a devida autoridades locais, para isso poder ser replicado lá. Então, a gente não puxou de ninguém, mas já tem outros governos, e aí é uma iniciativa legal, porque a gente também tem a agência de ONU Mulheres nesses países, para poder estar replicando isso em outros governos, que não só o Brasil. Ok? Só uma curiosidade. Hoje a gente conheceu, fizeram um robô do Clique 180, a gente nem sabia disso, descobriu hoje. E é uma forma que inventaram de divulgar a campanha. Então, é um robô, tem o vídeo, que foi feito pela secretaria, contando como é que funciona a rede de atendimento, o Clique. E, enfim, ela aprendeu, eu soube que é uma campuseira, e que desenvolveu em uma semana, aprendeu a fazer um curso de robótica. Então, eu achei super interessante. Se você quiser falar. Oi, bom, meu nome é Ana Franck, eu sou uma ciberfeminista, e eu sou campuseira desde 2008. E o ano passado, o Alexandre, que é esse monstro, começou com a oficina de chão. E eu participei, que era para fazer um robô, mas eu não queria fazer um robô, uma joaninha, uma formiga andando. Eu queria que o meu robô tivesse uma representação, que ele ajudasse o coletivo. Então, eu peguei o ícone do Clique 180, e fiz o robô. E aí, eu faço as palestras, eu estive na campus de Recife, fiz uma palestra lá, explicando como é que funciona o Clique 80. Eu vou mostrar ele para vocês verem. Eu acho muito importante divulgar o Clique 80, porque é uma ferramenta super prática, fácil de usar. você pode ajudar um monte de gente, você fala direto com a Secretaria de Política para as mulheres, você está em uma situação de violência, e o 180, ele tem como falar com a polícia. Então, é uma coisa muito importante vocês terem o Clique 80. Eu não faço robótica. Eu sou pedagoga, eu não faço robótica. Eu levei uma semana para fazer. Foi difícil, não foi fácil. pegar as placas, pegar as pontes, H, ficar calculando essa velocidade dela aqui para ver se dava certo. Eu sei que eu passei uma noite inteira para terminar ela, mas eu consegui. E também para mostrar que a robótica tem que ser usada para o bem, não pegar robótica e fazer para o mal. E hoje eu divulgo. Eu sou uma divulgadora dela. E quando ela chega, ela faz bastante sucesso. Então, as pessoas ficam encantadas, mas quem entende de robótica sabe que é simples, não é difícil. Mas é o que vale é o poder da mensagem dela. E eu estou aqui também com a Rosana, que é a do Centro de Cidadania da Mulher Capela de Socorro. A gente trabalha lá na Zona Sul com Mulher em Situação de Violência. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada.